E hoje, durante o encontro com o ministro da Defesa Celso Amorim, a presidenta Dilma Rousseff assinou a promoção da primeira mulher ao oficial general das Forças Armadas. Dalva Maria Carvalho Mendes, agora contra o Mirante, ingressou na Marinha do Brasil na primeira turma do Corpo Auxiliar Feminino de Oficiais em 1981. Antes da promoção, a oficial médica desempenhava o cargo de diretora da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro. A Marinha foi a primeira Força Armada a admitir mulheres a partir de 1980. A data de cerimônia de condecoração ainda não foi divulgada pela Presidência da República.